Três amigas, todas de 19 anos, trabalham juntas e elas foram numa loja de perfumes. Vamos na loja lá, ver o perfume, Santo Amaro, Zona Sul. O passeio sem compromisso se torna um trauma. As moças estavam olhando os produtos quando, de repente, uma delas foi abordada com uma acusação. Ei, 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 você roubou. Ela falou, não roubei. Você roubou. Não roubei. Nós vamos revistar você. A jovem foi obrigada a ir até o estoque e as amigas vão junto. E elas contaram que o foco dos seguranças era apenas uma delas, a moça negra. As amigas afirmam que a jovem foi vítima de racismo. A moça resolveu gravar a cena discretamente e quando todos foram levados para essa sala, ela conseguiu captar o momento em que elas foram acusadas de furto e também quando a gerente da loja aparece na sala. As jovens tiveram as bolsas revistadas, mas quando o segurança checou as imagens do circuito interno, vem a surpresa. Pega o celular para mim aqui, Paulinho, por favor. Gente, Lombardi, deixa eu te colocar nessa história. Três moças entram numa loja, é uma perfumaria, tá? E aí, tem o pessoal prestando atenção. Por quê? Os comerciantes sofrem muito com os furtos. Sim, sem dúvida. Ele olhou e viu a menina fazendo assim, guardando algo. Era o celular dela. Ela estava guardando algo que não era um perfume, um desodorante, um shampoo. Ela fez esse movimento, mas era coisa da... O cara achou que eram uns perfumes. Ao invés de primeiro checar... Não, já pegaram as meninas e falaram, vem cá, vem cá, vem cá, nós vamos ter que revistar. Revistar como? Vocês vão encostar em mim? Como assim? Não, pera um pouquinho, eu sou a gerente. Não, eu sou o segurança. A menina falou, nós não roubamos nada, nós não furtamos nada. Só que ela começou a gravar. A gente tem toda a gravação. As meninas trabalham ali perto. São clientes, passam ali. Quer dizer que hoje é assim? É no olhômetro? Ah, eu acho que é essa aqui. Não, não, essa daqui é... Eu quero revistar. A pessoa pode fazer isso? Reportagem na tela, balança. Amigas, há muito tempo. As jovens que trabalham na mesma empresa e têm a mesma idade, 19 anos, decidiram passear em uma loja, olhar os produtos. Mas esse passeio custou caro. Constrangimento, vergonha. Eu me senti humilhada, constrangida, envergonhada da situação, porque eles abordaram a gente na frente de todo mundo e foi bem vergonhoso. A gente ficou com muita vergonha porque foi na frente da loja, todo mundo viu. Foram duas seguranças na frente, mas dois atrás, foi bem constrangedor. A gente ficou com muito medo também porque eles levaram a gente para o estoque da loja, então a gente teve que descer uma escada e ir para um lugar bem esquisito, sozinhas. A gente ficou com muito medo. Estas jovens foram vítimas de uma situação grave. Ainda traumatizadas, preferem não mostrar o rosto. Eu fiquei nervosa, espantada com a situação, porque eu sabia que eu não tinha feito nada. E aí eu fiquei tentando entender em qual momento eles acharam, qual foi a minha atitude que fez eles acharem que eu teria furtado alguma coisa. Uma delas foi acusada injustamente de furto. Um dos seguranças perguntaram se eu não iria abrir o jogo sobre o que tinha acontecido. Eu até chego a questionar para ele, abrir o jogo sobre o que, porque eu ainda não tinha entendido. E aí ele chega a falar que na câmera aparece eu furtando a loja. Quando percebeu que seriam levadas para um lugar escondido dentro da loja, esta jovem começou a gravar a cena. Eles até perguntaram por que eu estava gravando, que eu não tinha direito de gravar. E eu disse que eu iria continuar gravando porque eu tinha sim direito. O que eles estavam fazendo era muito errado e eu continuei gravando. Com exclusividade, obtivemos acesso às imagens. Os seguranças mostraram as imagens do circuito de monitoramento da loja e disseram que uma delas havia colocado um produto no bolso. Com a mão vazia. Não, meu celular estava na mão. Mas com a mão aberta. Ela sentiu que está na frente dela. Uma das amigas rebate. Com a mão aberta. Ela vai com a mão aberta no bolso. Então, mas não dá para ver a mão dela aberta. Dá para ver a mão dela assim. Nossa, você pode voltar. Elas ficam ali, tentando explicar que a amiga não tinha pegado nada. Uma hora que eu entro na frente dela, ela já tirou a mão. A hora que ela passa a mão no bolso, aí que ela está no celular. Na hora que ela passa a mão no bolso, a mão dela está aberta. Isso é inadmissível. Isso daqui é uma vergonha. A situação vai piorando e o constrangimento também. No primeiro momento, eu não entendi nada. E eles levaram a gente para o estoque da loja. Chegando lá, eles pediram para pôr as bolsas em cima das mesas. Como a gente estava em três, na mesa só coube duas bolsas. E a gente colocou, eles começaram a revistar, tirou tudo da bolsa. Chegou até a derrubar o celular da outra menina. Eles tentam se explicar. Por fim, depois de não encontrarem nada, os seguranças se desculpam. Eu peço disputas, se em algum momento eu constrangi, eu vi uma forma indelicada a abordar, principalmente você, né? Porque a informação que eu recebi do meu entramento, as imagens mostram que ela que faz o movimento sustento. Não estou acusando, nem falando o que vocês fizeram. Não está acusando. As jovens são clientes desta loja de cosméticos e nunca tiveram problemas. Mas, na última vez que estiveram aqui, a situação mudou completamente. Elas contam que estavam olhando os produtos nas prateleiras, quando, de repente, uma delas foi abordada por um segurança, que teria feito uma acusação de furto. A jovem foi obrigada a ir até o estoque acompanhada das amigas. Mas, durante toda a abordagem, segundo as amigas, o foco dos seguranças era apenas uma moça negra, de 19 anos. Elas afirmam que a jovem foi vítima de racismo. Depois, parando para pensar, a gente pensou nessa situação, porque todo momento eles só me acusaram. Tipo, foi como se eles tivessem revistado a bolsa delas por revistar, porque todo momento o foco foi só eu. Eu acho que eu até falo, isso tem nome e sobrenome. O foco foi a minha amiga, que tem um tom de pele mais escura. Isso, para mim, foi racismo. Tentei conversar com o responsável pela loja. Mas, a rede de cosméticos preferiu se pronunciar por meio de nota. Eles informaram que lamentam o ocorrido e que repudiam situações preconceituosas, discriminatórias ou racistas. Disseram também que estão investigando o caso e que estão à disposição das jovens. De acordo com esta advogada, somente autoridades podem fazer revista. A revista pessoal é uma exceção, existe ainda, mas deve ser feita como regra pelos detentores de poder de polícia, pelos agentes estatais, que não era o caso em espécie. Foi feito por seguranças privadas, que não detêm esse poder de polícia atribuído pela legislação. Importante também salientar que a mera suspeita não autoriza a revista pessoal, certo? Porque gera um constrangimento, gera um dano. Perguntamos para as pessoas o que elas fariam se essa situação acontecesse com elas. E as respostas foram bem parecidas. Nossa, fico muito brava e procurar meus direitos, né? Claro. Se pedissem para revistar sua mochila, mas você não colocou nada na mochila, você deixaria? Não. Porque veio procurar os meus direitos. As amigas que sempre esperavam o pagamento cair na conta para irem até a loja, nunca mais pisam no local. A gente nunca mais quer voltar lá, porque foi muito constrangedor. É uma loja que a gente frequentava há muito tempo. A gente costumava ir sempre. Um dia antes a gente estava lá, a gente comprou algumas coisas. E depois de voltar lá e acontecer isso, a gente não quer nunca mais ir lá. Elas querem justiça. Justiça pelo que aconteceu, pela forma como a gente foi tratada e que não foi certo. E isso que eles aprendam com os erros deles, né? Mas o mais mostra que ela que faz o movimento suspeito. Não estou acusando e nem falando o que vocês fizeram. Não está tudo bom. Sim. É. É lamentável, né, gente? É triste. Imagina como é que essa moça se sentiu passando por tudo isso. Falso acusação, tem crime de injúria, calúnia, difamação. Se eu sou elas, eu pego um advogado e entro com um processo. E as imagens todas, isso diz tudo, diz tudo. Porque é o seguinte, o comerciante que sofre com esses furtos, tem muitos comerciantes que sofrem muito. Sabe o que você tem que fazer? Encher a tua loja de câmera e botar uma pessoa tipo o VAR. E aí, o cara furtou. Ó, repete a imagem aqui. O cara furtou, esse furtou mesmo. Você está olhando, você está com a imagem. Porque o segurança tinha que ter olhado primeiro a imagem. Quando ele foi ver a imagem, ele viu que estava impedido. Ele viu que não tinha acontecido nada. Entendeu? E ele tem que voltar atrás, ele já tinha dado o cartão vermelho. Ele teve que voltar atrás. Olha, a gente viu nas imagens, tivesse visto antes nas imagens. Então, se você é comerciante, põe um VAR ali e o cara furtou. Aí você chega na pessoa e fala assim, olha, a gente está com uma imagem aqui. Você tem alguma coisa a dizer? A gente está acionando a polícia. E aciona a polícia. Não vai revistar, não. Chama a polícia. Isso. Como disse o advogado, a polícia que tem que revistar. Exato. Exato.